O governo federal tem algumas prioridades neste ano na área econômica, entre elas não gastar mais do que arrecadar em 2024 e atingir o chamado déficit zero. Mas para isso vai ter que negociar no Congresso a proposta do Executivo sobre a folha de pagamento de diversos setores da economia, além de discutir com as companhias aéreas formas de baratear as passagens sem custo financeiro para o Palácio do Planalto. O ministro Fernando Haddad falou hoje sobre esses assuntos em encontro da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. O ministro da Fazenda diz que a medida provisória que propõe a reoneração gradual de 17 setores da economia é consistente e respeita a lei de responsabilidade fiscal, mas ele garantiu estar aberto a ouvir outras alternativas que venham a ser apresentadas pelo Congresso Nacional e que consigam equilibrar o orçamento da União. Qualquer gesto do Congresso na direção de um setor da economia tem que ser compensado por medidas que equilibrem o orçamento. Então nós temos que ter essa clareza. Nós apresentamos alternativas já. Se o Congresso entender que há outras alternativas a serem consideradas, nós seremos, obviamente, nós vamos para a mesa ouvir. Haddad também comentou sobre o pacote de recuperação das companhias aéreas brasileiras, que alegam dificuldades financeiras. O ministro disse que a equipe econômica está montando um diagnóstico antes de apresentar a proposta, mas ele descartou a possibilidade de um socorro financeiro com recursos do Tesouro Nacional. Primeiro, vamos esclarecer aqui que o preço do querosene caiu durante o nosso governo. Quer dizer, o preço do querosene não pode ser justificativo para o aumento de custo de passagem aérea. Não existe socorro com o dinheiro do Tesouro. Isso não está nos nossos planos. O que está, eventualmente, na mesa é viabilizar uma reestruturação do setor, mas que não envolva despesa primária. As empresas aéreas culpam a pandemia, reclamam do custo do querosene de aviação e pedem linhas de crédito e redução de passivos trabalhistas. As discussões ocorrem em um momento em que a companhia aérea Gol passa por recuperação judicial nos Estados Unidos. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, promete divulgar a proposta de reestruturação após o carnaval. Dessa forma, a gente tem um planejamento estratégico para a aviação brasileira, que vai desde o crédito, como também ações que fortaleçam novos voos regionais, compra de aeronaves brasileiras, a exemplo da Embraer, outros ativos, pensando a média e a longo prazo na aviação do nosso país. E aí Obrigado.